como eliminar a celulite com uma dieta saudável. Além de incluir na dieta alimentos diuréticos e laxantes, também são importantes aqueles que nos permitem otimizar o trabalho do sistema linfático para depurar toxinas. Ela é o pesadelo das mulheres, independentemente da sua idade, peso ou constituição física. Ainda que se acredite que só as pessoas com sobrepeso possam desenvolver a pele de casca de laranja, na verdade, este problema também afeta as mulheres magras. A seguir, saiba como eliminar a celulite. Neste artigo, vamos mostrar por que é importante seguir uma dieta saudável para reduzir ou eliminar a celulite. Destruiremos assim um dos maiores mitos a este respeito, que afirma que não é possível acabar com este acúmulo de gordura. Dicas para eliminar a celulite com uma dieta saudável A dieta e uma pele saudável caminham de mãos dadas. Se você notou os primeiros sinais da celulite, ou quer reduzir o aspecto desses pequenos buracos, que se formaram nos seus glúteos e coxas, é fundamental seguir estas dicas. Por um lado, beba 2 litros de água por dia. Além disso, consuma alimentos ricos em fibras, potássio e em vitamina C. É necessário manter uma dieta rica em proteínas, e com baixo teor de carboidratos e gorduras. Por outro lado, faça atividade física várias vezes por semana. Ao mesmo tempo, prefira frutas e verduras cruas. Por fim, limite o consumo de sal, refrigerantes e álcool. Lembre-se de que priorizar alimentos frescos e vegetais na sua dieta, é algo que não, só ajudará a combater a celulite, como também já demonstrou ser capaz de melhorar a saúde. Exemplo de dieta contra a celulite. Um plano de alimentação, para enfrentar a celulite também tem outros objetivos, como, por exemplo, controlar a ingestão de carboidratos, lipídios e açúcares, os quais se acumulam no tecido conjuntivo. Nesta dieta contra a celulite são restritos, os alimentos que fazem mal para a saúde, e se estima que seja possível perder até 5 kg em dois meses, sem riscos para a saúde. Em um dia típico, esta dieta é formada pelos seguintes alimentos. Café da manhã. Uma xícara de chá de ervas, 250 ml, duas fatias de pão integral com creon cheese e com baixo teor de gordura, e um copo de suco de laranja, 200 ml. Lanche da manhã. Uma maçã ou um iogurte. Almoço. Salada de atum natural com tomate, salsão, alface, cenoura e cebola. Lanche. Uma xícara de chá, 250 ml, e biscoitos de arroz com creon cheese e com baixo teor de gordura. Jantar. Dois filés de merluza ao forno com um prato de vagem, e uma batata cozida. Essa abordagem tem um alto conteúdo de fibra. Graças a esta substância pode controlar o apetite, o que reduz o risco de beliscar alimentos não saudáveis entre as refeições. Isso é evidenciado por um estudo publicado no European Journal of Clinical Nutrition. Alimentos que combatem a celulite. Se quisermos combater a pele de casca de laranja, é, ao mesmo tempo, melhorar a saúde geral. Temos basicamente que adicionar quatro grupos alimentares à dieta. Estimulantes do sistema linfático São alimentos com baixo teor de sódio e ricos em potássio. Permitem a eliminação de líquidos e toxinas através da urina e da transpiração. Além disso, o potássio é um mineral fundamental para o controle da pressão arterial, de acordo com as evidências atuais. Dentre os estimulantes do sistema linfático estão couve de bruxelas, melão, batata, cenoura, banana. 2. Hipocalóricos Estes alimentos reduzem a obesidade, porque não oferecem calorias significativas. Porém, eles contêm vitaminas, minerais e outros nutrientes necessários para ter energia. Dentre os hipocalóricos, encontramos verduras, frutas, leguminosas. 3. Laxantes Os alimentos que diminuem a prisão de ventre podem ser muito úteis, se quisermos combater a celulite. Eles eliminam as toxinas acumuladas, e, por causa da sua quantidade de fibras, oferecem uma sensação de saciedade. Dentre os laxantes, estão os seguintes. Aveia, pera, ameixa, sementes, oleaginosas. 4. Desintoxicantes hepáticos Estes alimentos se encarregam de limpar o fígado, e de ajudá-lo, para que desempenhe as suas funções de filtragem e desintoxicação do organismo. Se este órgão não funciona corretamente, a gordura se acumula com facilidade em certas regiões do corpo. Dentre os desintoxicantes hepáticos, encontramos os seguintes. 5. Desintoxicantes Alimentos para eliminar a celulite com uma dieta saudável Sem dúvida, a dieta é fundamental para reduzir o aspecto de pele de casca de laranja. Por isso, recomendamos consumir os seguintes alimentos para melhorar a aparência, e eliminar a celulite de forma eficaz. 1. Sementes de girassol Contam com uma grande quantidade de nutrientes, como as vitaminas B6 e E, o selênio, o zinco e o potássio. Todos eles fortalecem e reparam o tecido conjuntivo, e atuam como diuréticos naturais. Recomendamos que as sementes de girassol sejam consumidas com moderação, pois, apesar de saciarem bastante, também oferecem muitas calorias. Uma das propriedades desta raiz é a de aumentar a temperatura corporal, um processo conhecido como termogênese. 3. Pimenta caiena Os alimentos picantes como a pimenta, o chile e a pimenta caiena são uma ferramenta eficaz contra a celulite. Assim como acontece com o gengibre, eles aumentam o calor do corpo e permitem queimar gorduras, inclusive as acumuladas nos glúteos. 4. Ovos Neste caso, mais precisamente, as claras de ovo. Esta excelente fonte de proteínas não oferece quase nada de calorias. Por sua vez, a gema, ainda que seja calórica, contém minerais como o zinco e o ferro. 5. Cevada Este cereal é perfeito para combater o sobrepeso e a pele de casca de laranja. Não contém muitas calorias e o seu índice glicêmico é mais baixo do que o de qualquer outro grão. Além disso, a cevada reduz a ansiedade, de modo que evita que comamos sem ter apetite. Também oferece uma boa dose de energia. 6. Alecrim Esta especiaria, que dá um sabor único aos pratos, tem muitas propriedades. Por um lado, estimula a circulação. Ao mesmo tempo, melhora a digestão das gorduras. Também evita que as toxinas se acumulem sob os tecidos. Tudo isso se deve a um polifenol vegetal chamado ácido rosmarínico, que protege contra os radicais livres. Como se não fosse o suficiente, o alecrim também facilita a síntese de elastina e colágeno. Inclua alimentos saudáveis na dieta para eliminar a celulite. Em resumo, se você quiser aproveitar os benefícios oferecidos por esses alimentos, não hesite em incluí-los na sua dieta. Lembre-se também que será necessário praticar esportes regularmente para ativar o metabolismo. É, assim, estimular a perda de gordura. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti